E você aí de casa já ouviu falar em moda sustentável? É uma tendência que surgiu nos últimos anos e que promete reduzir os impactos ambientais da indústria têxtil. É, gente, garrafa pet como essa daqui, ó, de refrigerante, pode virar roupa. Aqui em Maringá, por exemplo, uma cooperativa aproveita resíduos de tecidos e garrafas pet também pra fazer novos fios de roupa. Olha só que legal! Sustentabilidade. O conceito ganhou força nos últimos anos. O que poderia ser simplesmente descartado por aqui ainda tem muita utilidade. E foi nessa linha que a empresa do Márcio foi crescendo e compra retalhos de roupas que viram fibras têxtil. Tem empresas que me fornecem só material totalmente cru, 100% algodão, e eu compro esse material. A gente tem um processo de desfibragem disso e consegue transformar isso novamente em fio. O processo de desfibrar os retalhos vem crescendo e o empresário acredita que é uma tendência, além de ser uma preocupação com o meio ambiente. Esse desperdício lá na indústria têxtil não é mais desperdício, mas sim é uma nova matéria-prima e que é transformada e tem seus valores agregados e não é mais um problema ambiental. A empresa do Márcio fica em Santa Catarina, mas envia material para essa cooperativa de Maringá. São roupas que seriam descartadas na natureza, no meio ambiente, e não teriam mais serventia alguma. Mas agora desfibradas, elas vão ser misturadas, vão virar fios e quem sabe uma nova peça. São dois processos diferentes, com as fibras feitas de retalhos ou com as garrafas PETs que também viram fibras e podem ser transformadas em fios. A primeira fase aqui na indústria, depois que os fardos com as fibras chegam, é a abertura delas. Tecnológico e ágil, o processo é quase todo automatizado. Nós só fazemos a alimentação dos fardos e aí o restante do ciclo é automático. Os produtos se tornam um só. Aqui, a mistura pode ter porcentagens de vários tipos de materiais, como por exemplo, algodão, poliéster e material desfibrado. A fita vai ficando cada vez mais fina e os fios vão surgindo. Quanto mais fino o fio, mais demorado vai ser o processo. Então, dependendo do artigo, se você entrar com ele hoje aqui, o fardo, talvez ele está chegando lá na ponta amanhã, amanhã à tarde. O resultado de todo esse processo são fios de boa qualidade, que podem virar tecidos e voltar ao mercado. E a ideia de que, porque é sustentável, não tem qualidade, está longe de ser real. Existe esse tabu, mas a partir do momento que você compra ou adquire um produto desse na loja e faz o uso realmente dessas peças, vocês vão ter a certeza e a noção que não tem diferença nenhuma de um produto que tem origem 100% natural. São produtos ecologicamente corretos que grandes empresas estão buscando. É crescente esse mercado, a cada dia que passa o mercado tecido está preocupado em se transformar os produtos em disponibilidade com fios mais sustentáveis, de malhas mais sustentáveis e essa demanda vem crescendo. Hoje, para você ter uma ideia, a nossa produção já atinge 10% de todo fio produzido em fios sustentáveis. Reciclar, reutilizar, reusar são bons caminhos para ajudar o meio ambiente. É com essa mensagem que a gente começa o Tribunal da Massa de hoje, tá? E ó, antes de você jogar uma garrafa pet no chão em qualquer lugar, pensa duas vezes, tá?